O que é o Gaitan? O Gaitan foi passando por vários jogadores do Belém, pois serviu. A bola parecia que estava a ser entregue com a mão para a cabeça de sal. Que grande jogada. Só ao alcance de poucos, realmente só os protestinados podem fazer e podem ter este tipo de lance. Uma jogada individual fantástica e depois ainda tira ali na grande área Fredi do lance e coloca em salvo de cabeça. A cabeça só tem que encostar a bola para a baleza. Grande jogada por Gaitan. Toto Turbo só teve que aproveitar esta boleia com um golo notável. O Benfica faz o 3-0 e com nota artística. O Benfica com nota artística nesse lance genial. Daquele que é provavelmente o maior talento a pisar os relevados do campeonato português. Mas um jogador com uma qualidade técnica, com uma criatividade, uma genialidade difícil de comparar.